Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lois, e você é hoje com mais um vídeo KartCross, mano. Menino Coelho criou essa corrida aí, mano. Criou a corrida, né? Vamos lá. Volvo 242. Tá mal. Tá mal. É o cachorrinho deitado ali, ó. Olha o desenho da corrida. Cachorro deitado. Tá aparecendo, mas não tá mandoar lá, ó. Ah. É. Caraca, esse cachorro aí tá meio... É, tá... Xenobil. Passou no guarda do seu Zé ali. Eu queria que a visão que vocês têm pra ver um cachorro deitado. Ali... É, também não vi. Eu vi o tamanho do ar, agora não vi não. Deixa o like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho. É, canal novo aí de gameplays aleatórias aí, mano. Link na descrição, beleza, mano? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Aí, parece uma girafa. O cara veio de Supra, velho. O rato é muito doido, velho. Eu vi o que eu tô falando já. Goste. Goste foi na Down, já sei pinar. Goste? Quem que é goste? Gosto de você, mas não gosto de ninguém. Goste. Você não vale nada, mas eu gosto de fazer. Asso de você. Você não vale nada, mas eu gosto de fazer. O que eu queria era saber por quê. Vai, 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 vai. Caraca, Pedro, que eu não fui de seguida. Eu me lasquei. Ah, desgreta. Qual é, Clark? Ah, velho. Eu fui dentro. Eita, porco. Pulei aqui, mano. Meu Deus do céu. Me segura aqui, velho. Eu não vou chutar tanto nessa coisa que eu sei que a gente vai chutar mais aí, cara. Corrida é troll, velho? Não é troll, não, porco. Não, é porque eu errei bastante, mesmo. Porque é perfeição. Não tem nada demais na corrida. Ah, é que eu errei bastante, mesmo. Eu xinguei a corrida da hora que eu comecei a jogar até a hora que eu terminei. E aí, né, velho? Principalmente naquele riozinho lá, aquela primeira corrida que tem lá, eu sempre ia nadar com o carro lá. Mas aí... Quando o piloto não é muito bom, né? É complicado, né? Não é complicado, né? Não é bom, né? Caramba. Cara, é outro jeito. O que é que ele me mostrou? Caralho, eu não perdi. Pra mim, você passou por fora, tipo, gato? Mas eu também passei por fora. Mas eu passei por fora. Beleza, Lep. Só que você falou que eu sou piloto. Olha os caras lá com o coração. Opa, opa. Não, tá certo. Véi. Fala um bagulho. O carro do coelhinho tá melhor que o meu. Caramba. Tá bom mesmo o carrinho, velho. Tá bom. Ficou bom, hein, coelhinho. Ficou bom o carro. Ficou difícil. Ficou bom, cara. Meu Deus do céu, Jesus. Tô escondendo o bolo. Ah, qual é a polícia? Tá me tirando? Ai. Ah, socorro. O Lorde morreu. Tá rindo o quê? Corre, como é dar? Corre também. Vermelho também foi junto. Alemão. Alemão. Alemão, vai se cagar, velho. Vai se cagar, velho. Que isso, velho. Ah, mano. O cara fica invisível, velho. O cara fica cagado, velho. É a área do drift aqui, ó. Vai pedir um cheque. Não pedi nada. Tô ficando tonto, velho. Vai ter que fazer essa bola de cinco vezes. Pois é. Quatro, na verdade. Quatro, velho. Na verdade, são cinco. É. Uma agora e mais quatro. Tô tipo... Helicross mesmo. Aquela parte ali. O Caxi está com o Fusca gigante, velho. Ah, é baratinho. Não, mas a sua corrida não foi criada na média. É, né? É. Senti a maldade na risada do cara aí, velho. Ele me jogou pra fora do cheque. Eu fui jogar ele e freou. Ele é ó, cheque. Eu fiquei olhando parado pra ele. Vingança vem a cavalo. E se o cavalo já parou na quebrada? Aí, ferrou. Vem no perneta. Vem no popó cozinho. Ah, mano. De novo eu capotei nessa merda aqui, velho. Falou, vermelha. Capota aí, vermelha. Na primeira vez, eu fiz a corrida do coelho em todas as voltas eu capotei. Beleza, Jagolana? Pode ir. Não foi por querer, não, velho. Foi o Lloyd que bateu a vida. Aqui, eu, 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 eu. Eu bati em você. Beleza, Jornilha. O rato, o rato foi pescar. Ele bateu de novo. Agora eu bati mesmo, mas foi sem querer. Aham. É o tamanho do Fusca do Lucas X, velho. O Lucas X tá com Fusca gigante. Agora foi por querer. Agora foi por querer, seu vagabundo. Acabou do rato. Meu carro desgrudo. Nunca fala nada em falso comigo não, minha irmã. Nossa, você ficou um farol pra trás aqui. Ô, Vermelha, tu é muito burro, velho. Nossa, o cara é vingativo, hein, velho. Não é tomando. É muito burro, mano. Não. Vai dar ruim isso aqui. Ô, Vermelha. Pô, mano. Tu não consegue fazer a merda da curva e jogar pra fora, miséria? Ele só passou um negócio que não era fácil. Ele queria me sujar e se lascou. Só passei lisinho ali, ó. Permissão pra matar o Supra. Permissão concedida. Uai, eu e ele pede a permissão. Eu ia me misturava a permissão pra matar o cara. Ui. Ui. Não foi pra falar pra não, né? O pessoal vem por trás. Esse ui aí foi... Quem foi o Fusca? Não, 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 não. O que tá sujão, mano? O cara que veio me dirigindo comigo ali, velho. Ah, perdi o cheque. Bem feio. Me sujou. A sujeira não quer pena. Mata algo e é envenenado. Esse Fusca é gigante do Lucas XM. É muito engraçado. Não, o rato. O rato ficou invisível. Eu não quero sujar, não, Vermelha. Eu tô na boa. Eu também não. Eu não recebo mensagem. Teu. Em compensação, Lloyd. O que eu fiz, mano? Me deixo em paz, pô. Alguém foi o mergulho da vaca, eu acho. Um ghost? Tu falou que eu tava te sujando. Eu sujei de propósito mesmo. Porque tu falou, eu não fiz. Tô tendo que fazer, então. Dirty, Lloyd. Pra ser xingado com respeito. Aí eu fui droga. Caramba. Obrigado por ser freio. Ah, mentira. Por motivo. Então, Jaguar. Jaguar, não. Jaguar. Não, eu perdi o cheque. Mandei resetar o carro. Bati, não sei se ninguém tá dirigindo. Vermelha, não, Lloyd. É de vermelha. Ah, o que tem eu? O que tem eu? Meu Deus. Não, 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 não. Trego, trego. Trego, trego. Trego, trego. Ah, meu Deus. Como é que eu acho? Eu achei que era mais capô. Tomar o Lucas. Olha o Lucas. Ele capotou o Lucas. Ele se pica as a corval. Ele se pica o que eu tiro. A team rebaixou meu carro, velho. Essa torre aí parece a pilula lá. Olha o Lord, conseguiu passar sem capotar. Vai, deixa esse babá case pra mim. Bora, vambora. Aí, ó. Tá vendo? Vai, boba, vai. Deixa ele aí, ó. Ah, desgraça. Pediu o check point, buceta. Já balanço. Eu não achei que era reto, velho. A pista é muito doida. É, é, é. Agora, o que o Leibon falou que a gente ia chugar? Tem a pista geração. E fala aí, vocês quer que até alguém quer errar? Eu não sei que eu nessa corrida. Você viu a sua acrobacinha, né? Errar. A cobrar. Ah, meu Deus. Ah, nunca. A cobrar. Não, nem ferrando que o Klyk passou e o Radificou. Deu freio. Vamos matar o Jaguar. Ó, eu tô jogando na moral. Falei mal do Lorde aí que surgiu o jogo. Falei mal de ninguém. Ó, os caras que... Você viu? O cara passou de um lado aí. Essa pista é... Tu aprende na... Tu erra na primeira, aprende na segunda. Fica invisível, ó. Erra na terceira, xinga na quarta. Ainda bem, né, velho? Seu xinga. Da rede de kit na quinta. Senão eu já ia perder aquela bosta. Pô, mas eu fiquei triste. Ninguém xingou por causa da curva do... Do monumento ali. Se liga, se liga. Ninguém xingou. Então vai tomar o seu banho então, coelho. Seu vagabundo. Vê se a bota, essa curva aí tá bom agora? Tá desfeito? Do monumento da Bilolo aí, ó. É, o checkpoint escondido atrás do monumento. Ah, não! De novo, não! Falei, velho! Ah, voltando ali embaixo. Eu não queria. Eu meio longe da curva. Cara, eu entrei no mar agora, velho. Corridinha desgraçada, né, velho? Olha que é isso, porra, não sabia. Ah, é Fusca. Agora o Fusca é gigante. É o Chaco, pegou. Não, não vou nadar, não. Não, não vou nadar, não. Não, Gold, eu não tô querendo sujar, não. Tá assim, falou que iria sujar. Tá assim, tá assim, tá assim. Tá assim, fudeu sozinho. Sim, boa, não deixava. Chamou de solitário, não deixava não, hein, velho. Ai, pegou todo check. Não, não vai, não vai. O que é isso, amor? O bicho pegou todo check, velho. Que não te pagava muito, velho. O Gosto já até quitou. Não caiu, velho. Caiu, não, acho que ele caiu, ele caiu. O cara chamou ele de solitário, velho. O cara até saiu sozinho, sacanagem. Ai. Ixi, travei. Agarrei. Mas alguém vai tentar me cuidar pra eu apertar o Alt F4 aqui. Esse cara fica nervoso aí. Alguém subiu ele logo. Agarrei. Não, eu tô zoando, pô. O Alt F4 é nitro. É mesmo, hein. Daqui a pouco eu ver milho caindo na corrida aí. Eu vou brincar com você não, Lemão. Não, pra mim não. Não. Ó, o Lemão foi na terra. Ele é no-no-no-no-no-no-no- no-no-no-no-no. Mananuru, pá 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 pá. Ele tá de novo, velho. Bru-m pá. Não anda lá na mão. É isso, velho. Não anda não. Meu da mãe que risca. Coloca a pouco, coloca a pouco. Mas é bom. Ih. Muito bem, ele é bonzinho. Nossa senhora, mandei o coste longe aqui, velho. Muito ótimo, meu pequeno cartão. que engraçado né o parque tá quietinho lá na frente de boa não fala nada ninguém chega nele pra dar uma forcadinha é tudo junto aqui filha foi mal foi mal foi sincronizado eu acho que eu fui invisível ai não eu errei mesmo velho o carro passou reto daquela rampa de um carro batendo no chão ele puxou com tudo pra direita ele ficou sério tá buscando hein velho puxa velho agora acertei alguém aí atirei pra atirar de novo não vagabundo o que foi satanás só falta mais uma volta você ficou quietinho desgraça filha da pera é isso claro que correndo do satanás não faça merda já o Eu parado, meu. Eu parado, velho. Pedrota, eu mudei de ideia. Por quê? No dia que a gente vai fazer a despedida do Forza 4, a gente vai combinar com cada um que puxar uma corrida, né? Já lembro, já sei qual vai ser a corrida que eu vou puxar. Eu vou puxar um bão pra cada um que puxar essas merdas dessas corridas aqui no final. Isso que eu vou fazer. O rato, sai. Bem feito. Bem feito, vagabundo. Não falo pra mim, né? Com ele. Não, velho. Tirou um zerinho. De novo. Ah, não, Pedro. Olha os caras me batendo aqui, velho. O cara que em toda a volta, ele acertou aquela coroa. Aham, sem querer. O levão sujou a gente e subiu, olha lá. Última volta, né, vagabundo? Eu tinha um coro, velho. Você não vai vir reto no meu carro, não, Pedro? Relaxa. Mas o outro, ele vai perder pra mim, é alto, cara. Ah, é? Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que ninguém me bate aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, mano, não é os caras, velho. Vou acertar um, vou acertar um, vou acertar um. Ah, velho. Deixa eu passar logo aqui. Eu adoro mim, não está aqui. Já guatirica. Tem feito. É, eu tô jogando na moral. Nunca vi ninguém torcer tanto pra um robô do outro, meu Deus do céu. Alô, Vermília. Alô, Vermília. Vai perder pro Fusca Gigante, seu bolo. Não, ele bateu. Se eu tiver esse carro, o Fusca Gigante, eu vou acabar te fazendo, velho. Eu acho que era a Fusca Gigante. Pô, eu queria que eu acertei ela, pô, Lemão. É, mano. Não pode mais desistir na corrida? Não, não. Alô, mate. Ela tá falando. Eu não sei o que é a Réa, hein. É, eu não sei o que é a Réa. Ah, que tanto é desse. É. Olha o Pedro. Olha que bicho vagabundo, saiu do Trataget. Deu pra me sujar? É, Pedro. É, Pedro. Eu vi essa maldade sua aí, viu, velho. Bicho vagabundo. Eu não sei de nada, velho. Falou, Vermília. Ah, roubou. Ah, roubou, velho. Nossa, mano. Que corrida foi essa, velho. Meu Deus do céu. Pra que fazer uns treinos desses, mano? Na moral, velho. Foi divertido, foi divertido. É isso. Olha lá, velho. Então é isso, galera. Se você gostou da corrida, deixa o like. Se inscreve no canal, man. Ativa o sininho. Tamo junto. É nada, valeu. Falou aí, ó. Fui. Canal de Jogas da Trânsa aqui embaixo. Segue lá.